Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Geografia Política. Estamos na unidade 1 e iremos tratar hoje sobre as teorias e escolas geopolíticas. Para ter acesso à matéria dessa aula, você que está matriculado na sua disciplina, basta ir na nossa sala de aula virtual, no Google Classroom, acessar o tópico ou a unidade 1, aula 3. Lá você terá quatro textos para baixar, ler e analisar as nossas discussões. O primeiro é Fundamentos e Teorias e Escolas Geopolíticas. O segundo é Teorias Clássicas da Geopolítica. O terceiro é Discurso Geopolítico. E o último texto é um artigo do professor Fernando José Baús sobre Richard Hatchon. Ele vai fazer uma análise sobre as discussões epistemológicas. E ele saltou no campo da Geografia Política e Regional. Iniciemos aqui o nosso primeiro tópico da aula. Nós iremos abordar as escolas geopolíticas. Para iniciarmos, é importante destacar que, após a fundação da Geografia Política, como um campo disciplinado na ciência geográfica, nós temos uma produção que vai se centrar muito mais em produzir uma visão mais holística da Geografia Política do que aquela que vai se centrar, na metade do século XX, nas análises mais intra-política estatal. Ou seja, a política voltada, a Geografia Política voltada para um sistema eleitoral interno, para as regiões políticas administrativas dentro do Estado. A Geografia Política, ou as escolas geopolíticas, elas vão, de fato, centrar-se muito mais na relação entre os países, do que no interesse da política interna desses países. Então, temos três escolas aqui alimentadas pelo general Goberi Silva. Então, a primeira escola, aqui, no finalzinho do século XIX, em 1897, temos a escola Organicista. Organicista por quê? Porque essa escola vai analisar a íntima conexão do espaço para entender a sua concepção de geografia do poder político. Então, para entender isso, a escola Organicista entende que o poder político, o solo e o território são indissociáveis. Tudo isso aqui forma um organismo que, para funcionar, tem que agir junto. Eles têm que sempre estar em conexão. Quando falamos, basicamente, aqui, em solo, estamos falando de recursos naturais, recursos físicos, por assim dizer. Quando falamos em território, falamos das delimitações e o controle sobre esse solo, certo? Que se dá em uma organização política. Tudo isso aqui vai ser um órgão. Eles vão recorrer à categoria Citabilogia, certo? A ideia de organismo, proposto pelo Charles Darwin, que era uma das ciências positivistas da época, que teria um peso sobre outras disciplinas e outras categorias de análise. Então, o Hatzel, o principal formulador dessa escola Organicista, ele vai trazer a tônica do debate para o desenvolvimento posterior de outras teorias. Temos aqui a Escola de Paisagem Política. A Escola de Paisagem Política, aqui na primeira metade do século XX, 1939, vai ser bem difundida pelo geógrafo norte-americano Richard Hatchon. Ele vai apresentar uma produção voltada para uma análise mais interior desse território, de forma a entender que a paisagem, enquanto solo, enquanto característica física, ela é um elemento importantíssimo para a geografia política, ou para uma geopolítica. Porque a paisagem trata-se de recursos naturais. Ele enfatiza muito mais o solo como sendo um elemento nevralgico para o entendimento de uma geografia política do que outros elementos. Então, ele contempla a relação aqui dos fenômenos, a inter-relação dos fenômenos, território e habitante. Então, essa paisagem política, nós temos uma ideia de como essa escola vai tratar o tema político dentro de uma visão paralela à escola organicista. Então, vamos aqui a algumas ideias de Richard Hatchon. Esse texto está disponibilizado lá no Google Classroom, para você, reflexões sobre as posições epistemológicas de Richard Hatchon. Aqui, o professor Fernando José, ele vai fazer um passeio aqui sobre os elementos da trajetória de Hatchon, sobre a sua biografia, os aspectos da sua formação acadêmica. Vai trazer uma discussão aqui, o mapeamento das ideias do autor, considerando aqui a sua célebre obra, que foi a natureza da geografia. Certo? E o terceiro tópico aqui, que nós queríamos destacar para vocês, é o terceiro tópico. Aqui, problema epistemológico central. Aquilo que ele vai colocar em relevo para entendermos o que seria a política, uma geografia política, considerando os enfoques sistemáticos e regional. Então, vamos lá. Para ele, a geografia era uma ciência que deveria se preocupar com o que? Com o interrelacionamento de fenômenos. E esses fenômenos vão contribuir para a diferenciação de áreas no mundo. Então, segundo esse autor, quando falamos em geografia política, nós falamos, ou de geografia, por assim dizer, nós falamos de uma ciência que deve levar em consideração os elementos que vão ser analisados e em conexão para definir o que é uma área e o que é outra área. Por exemplo, nós temos aqui cinco regiões no Brasil. O que é que diferencia a região nordeste da região sul, da região centro-aeste, da região norte? Temos características as mais diversas, desde os subtypes de clima, bacias geográficas, vegetação, relevo, altitude. Tudo isso são fatores naturais que determinam as diferenciações do mundo. Então, aqui nós temos uma abordagem epistemológica defendida pelo autor que vai lograr basicamente êxito em diferentes momentos no ano nós trabalhamos, por exemplo, desenvolvimento regional. Então, para fins políticos, a diferenciação de áreas do mundo é muito importante. Por quê? Porque é daí que nós balançamos e temos como referência a atuação política de um estado, de um município, até mesmo de um governo central. Então, a escala de análise é ampliada por Richard Katschon. Ele não vê somente o estado como o agente supra-sumo da política. A política tem que entender as nuances de diferenciação dos espaços geográficos em diferentes escalas, seja locais ou regionais. Então, quando falamos de diferenciação de áreas, dessas áreas, a escala dessas áreas são diversas. Então, foi assim que fez o professor Aziz Abissab em seus estudos sobre os domínios paisagísticos no Brasil, onde ele trata a diferenciação e traz o método geográfico tradicional para elencar a diferenciação de áreas no Brasil. É muito importante destacarmos que aqui é uma clara referência ou requisito importantíssimo para entendermos uma geografia política. Diferenciação de áreas no mundo. Então, o meu limite e o seu limite está dentro de áreas a qual nós devemos diferenciar. a minha responsabilidade política vai até determinada área. A sua até a área X. A minha área X. Tudo isso tem que ter referências claras. Sem a diferenciação de áreas no mundo, nós não poderemos destacar até onde vai o domínio político de um agente estatal ou de um governo. Nós não podemos, temos que ter referências claras. Daí traz, o Rashone traz esse elemento importantíssimo para a discussão da geografia política, que é a diferenciação de áreas no mundo a partir do interrelacionamento dos fenômenos. Então, para você entender politicamente a ampliação ou não de determinados nichos políticos ou de governo, até como os planejamentos de ordenamento territorial. Então, até mesmo hoje, a destinação de recursos depende justamente de áreas que são diferenciadas umas das outras. Por exemplo, o Nordeste, que existe um problema da escassez ou de um regime proviométrico que interfere diretamente no estilo de vida e nos recursos que são destinados às populações. É uma área sensível que exige mais atenção política de um governo. Isso determina o planejamento regional e a distribuição de recursos. Obviamente, em relação ao Rio Grande do Sul, em relação ao norte do país, são regiões que têm recursos, por exemplo, bases cisrográficas, até mais estruturadas do que o Nordeste. Recursos, eles são distribuídos naturalmente de forma desigual. Isso aí é uma perspectiva da natureza. Nada é distribuído de forma equitária e equalizada. Sempre há essas diferenciações de distribuição dos recursos naturais. Voltando aqui a nossa análise sobre as escolas geopolíticas. Temos aqui a terceira escola, aqui na segunda metade do século XX, a escola de ecologia política. Vamos lá. Temos aqui o White, Tenen e Brown, Walt Blur, que vai ser os teóricos que vão dar o ímpeto dessa escola ecológica. Essa escola ecológica vai interpretar os fenômenos políticos a partir das disputas por recursos naturais e ambientais. Então, essa escola vai lançar um olhar muito mais no contexto ecológico comum a um país e outro, país A, país B, e como essas relações vão ser estabelecidas a partir da interação ou da forma recíproca desses países, sua diplomacia, a sua filosofia política dentro do tema ecológico, no contexto ecológico. Quando falamos em contexto ecológico, nós falamos, por exemplo, de um recurso natural que está tanto dentro de um território B quanto do território C ou A. Ou seja, existe, por exemplo, a Amazônia, a bacia hidrográfica Amazônia, ela está muito mais dentro do território brasileiro, em sua estrutura, do que em outros países. Então, aí nós temos uma vantagem estratégica e temos a maior porção de Amazônia e o maior potencial hídrico dessa região em relação à Venezuela, à Colômbia, ao Peru, entre os países da Pan-Amazônia. Então, vamos ver aqui como se dá a escola ecológica no sentido mais restrível da palavra ao ler algumas concepções. Por exemplo, quando falamos em conflitos internacionais ou disputas ou recursos naturais, nós temos aqui exemplos clássicos que nós iremos fazer uma análise agora. Vamos tratar aqui da Guerra dos Seis Dias entre Israel e as nações beligerantes árabes em 1967. Observe aqui a região do Oriente Médio. Vocês podem dar um destaque aqui. Temos aqui um famoso conflito que foi chamado a Guerra dos Seis Dias que nós podemos exemplificar como uma disputa por recursos naturais que foi implementado aqui a partir desse conflito. Então, aqui nós temos o que ficou em jogo entre tantas outras situações as colinas de Golã que é um recurso natural valiosíssimo para uma região deserta e de escassez de água aqui que é o Oriente Médio. Bom, naqueles seis dias Israel ele vai conquistar várias forções territoriais certo? Ele vai conquistar a faixa de Gaza aqui as colinas de Golã vai controlar o território da Cisjordânia e aqui a Jerusalém oriental. Mas vamos permanecer aqui nas colinas de Golã certo? Vamos dar um zoom aqui nessa região para vocês entenderem que se trata as colinas de Golã é a região onde nasce o Rio Jordão as nascentes do Rio Jordão ficam situadas aqui então é um território sob controle israelense 80% de toda essa área aqui é controlada por Israel vou colocar o mapa aqui em perspectiva para vocês entenderem a distribuição dessa região então eu estou fazendo referência aqui a essa região aqui com o Zidulã e exatamente essa área aqui certo? Observe são os países que antes estavam sobre a responsabilidade política e administrativa desse território que era a Síria agora observe que não existe nessa região aqui mais o controle da Síria sobre essa região as colinas de Golã está sobre a a liderança política e militar de Israel é uma área extremamente estratégica aqui está a lagoa de Han certo? então toda a água que sai dessa região aqui corre para no caso a bacia hidrográfica aqui da região então temos aqui o principal afluente convertido na região através da Síria de Golã que é o Rio Jordão vamos fazer aqui uma análise mais pontual dessa região aqui considerando a a topografia do lugar o que você não consegue perceber porque não está em 3D mas nós podemos fazer aqui uma análise do perfil de elevação desse lugar para vocês entenderem que trata-se de colinas da região então observe aqui eu vou traçar um perfil aqui do caminho essa região aqui até aqui o centro do lado vamos lá vou repetir aqui o procedimento para que vocês observem o perfil de elevação aqui vocês vão até aqui então vamos lá do topo das colinas até o lago nós temos uma região aqui descendo aqui até o lado toda a água que desce dessa região fica acumulada aqui nesse lago e aqui é uma região bastante estratégica para as comunidades locais como para o país como um todo recursos hídricos são importantíssimos nessa região então observe que essa área dominada por Israel hoje é reclamada pelos sírios mas a ONU também pressiona a Israel a devolver essas colinas mas Israel advoga a sua posição estratégica e como qualquer outro país cada um vai puxar a sardinha para si então a mesma coisa se Síria tivesse o poderio militar de Israel ela tomaria essa região de Israel também a situação é que existe conflitos por recursos naturais e aqui é uma das regiões em que mais pesa a questão hídrica por assim dizer aqui a escola ecológica e ecologia política vai trazer uma análise de como os países estão mantendo a sua diplomacia as suas relações bilaterais para lidar com esses conflitos então é campo de interesse da escola ecológica ou a escola de ecologia política prosseguindo aqui a nossa aula vamos agora às teorias clássicas da geopolítica então vamos conhecer aqui a geografia política tal como ela é vista na perspectiva do espaço mundial então quando falamos em geografia política no primeiro dezembro século XX nós temos aí o surgimento de algumas teorias que vão ser fundamentais para dar uma revigorada no campo da geografia política que vão ser as teorias sobre o poder marido no terrestre e o ilano essas teorias clássicas da geopolítica vão ser desenvolvidas basicamente por cientistas anglo-saxões que vão ler a estratégia do poder político considerando os fatores geográficos físicos pertinentes à conquista do poder e à manutenção desse poder vamos aqui à teoria do poder marítimo a teoria do poder marítimo do almirante em margem ele vai trazer aqui uma ideia sobre a ação política estratégica do império britânico ele como almirante da marinha britânica ele vai trazer a importância do mar ou seja da conquista dos mares diferentemente do que pensamos nós falamos de mar falamos das regiões aquáticas que estão localizadas no interior desses territórios estatais então temos aqui o mar não apenas na concepção do almirante não apenas não apenas importava mas era essencial para os a o arranjo estratégico político do ponto de vista da estratégia militar então o mar seria fundamental tanto para o futuro das potências marítimas quanto dos antagonismos internacionais seria a os pontos de poder a serem conquistados para se chegar a hegemonia por exemplo ou o domínio político dentro de um continente ou até mesmo na geopolítica mundial o mar como geostratégia sempre foi posto em evidência pela Grã-Bretanha em vista das suas conquistas coloniais então desde o século 19 nós temos aí a Grã-Bretanha sendo uma potência marítima então colocava sobre o mar a a condição imperial do seu sucesso do sucesso do império da condição política de destaque que ela tinha em âmbito mundial então temos aí a projeção do seu poder fortemente vinculado ao controle dos mares a geopolítica do mar envolvia o posicionamento a extensão territorial a população o caráter nacional e a política de governo essa seria a equação proposta pelo almirante mario então vamos aqui a máxima da sua política da sua teoria política vamos lá temer mar faz o seguinte em sua célebre teoria do poder marido baseava-se em fato historicamente comprovado de que o controle dos mares certo o controle dos mares para fins comerciais militares fora sempre trufo ou seja meio definitivo ou um elemento definidor em todas as guerras do século 17 então ele vai dizer olha o mar sempre foi um elemento físico para o controle certo de diferentes áreas do mundo e para posição de destaque de uma potência mundial o poder marido ou o poder naval por assim dizer tem vital importância porque apesar de não ser o único elemento capaz de definir uma grande potência como nós vemos hoje isso aqui vai ser importante para gerar um debate sobre as potências ou os elementos que definam a potência mundial então a geopolítica vai se enveredar pela análise de teorias que vão se opor uma a outra em relação ao que é vital para se chegar ao poder global então é importante destacar essa teoria geopolítica porque esse tópico da história da geopolítica vai influenciar muito o futuro até mesmo de potências como nós conhecemos Estados Unidos hoje a própria China que está lutando pelo poderio marítimo lá no mar do sul da China como nós veremos agora ela está ampliando o domínio sobre essa região como sendo uma perspectiva estratégica para a expansão do seu poderio comercial e militar trazendo aqui esse mapa nós podemos ver aqui o mar do sul da China essa região aqui pontilhada vocês podem ver essa área aqui do ponto de vista na teoria do poder naval faz muito sentido porque o mar do sul da China é uma área de aproximadamente 13,8 milhões de quilômetros quadrados ela vai se localizar basicamente no sudeste asiático e veja só aqui nessa área interage China Taiwan nós temos aqui a Malásia vou colocar a Malásia temos o temos Brunei temos as Filipinas temos aqui parte da Tailândia Vietnã Camboja são países ao qual nós temos aqui uma clara visão de que são países próximos ou que detêm sua porção de mar aqui no sudeste esse mar aqui é área exclusiva ou que nós chamamos área exclusiva econômica desses países só que a China começou a desenvolver um processo de ocupação questionado e irregular do ponto de vista da soberania marítima desses países certo então veja só como a China está ampliando seu poder naval nessa região aqui está a China certo essa essa região aqui nós podemos ver com que lado é o mar do sudeste da China então oficialmente a China reclamou para si basicamente todo o mar do sudeste da China certo não ligando para Filipinas Brunei Malásia Vaitinã tanto faz então ela reclamou basicamente toda essa área ignorando deliberadamente o território dos países na região território marido isso aqui já foi uma imposição por ela ser um poder econômico e hoje militar olha só o pano de fundo das disputas no mar na China é a convenção sobre o direito do mar de 1982 então essa convenção deu aos países com o litoral o direito exclusivo de explorar recursos naturais ou seja aqui tanto as Filipinas Brunei Malásia Vietnã entendeu tem direito de explorar certo o mar do sudeste da China então aqui é no caso essa convenção em 1982 deu o direito a todos os países aqui explorar certo então o direito exclusivo de explorar os recursos naturais numa extensão que vai além das 12 milhas ou 22 quilômetros do mar territorial ou seja aqui você tem por exemplo as Filipinas então ela tem direito a explorar uma extensão de até 22 quilômetros no mar territorial aqui do sul da China certo então vamos lá a China está ocupando essa área de forma a patrulhar e a impedir e coagir qualquer país que tentar pescar nessa região por exemplo então a chamada zona econômica exclusiva se estende até 370 quilômetros né da costa de um estado seja qualquer estado né no caso a zona econômica exclusiva então aqui você teria em regra basicamente 22 quilômetros e aqui você teria o que 370 quilômetros de costa no geral no país para explorar então temos aí essa disputa que está sendo alvo do debate certo na geopolítica contemporânea então a China ela não foi uma potência marítima quando vimos a expansão território da China ela nunca foi uma nação que logrou períodos de expansão ultramarina aos móveis da Europa então chegou a hora dela se impor conquistando aqui esses territórios de outros países então temos aqui nove traços Pequim da China defende com uma como sua uma parcela que corresponde cerca de nada mais nada menos que 90% da área disputada no Mato Sul da China ou seja 90% tudo isso aqui a China disse que é dela tudo que estaria dentro da linha que vocês estão vendo aqui tudo que está dentro dessa linha que não é contínua observe que não é contínua a linha é contínua de uma para outra aqui temos um espaço aqui aí veja só tudo que está dentro dessa linha que não é contínua vamos até colocar aqui mais uma outra cor aqui para a gente destacar tudo que está dentro dessas linhas dessas linhas aqui que não é contínua contém nove traços como vocês podem ver aqui segundo o governo chinês é direito da China explorar e não somente explorar mas de delimitar como sua então aqui nós temos uma linha no geral que vai se estender aqui está os limites pode ver aqui os limites da China aqui os limites da China observe só que essa linha que ela tracejou aqui dizendo que é a linha pertencente ao seu domínio territorial vai dois mil quilômetros da China continental ou seja isso aqui pessoal é uma área tão extensa que está sendo até imoral ela reivindicar uma área dessa extensão dentro dos limites marítimos de outros países mas essa aqui é uma reivindicação que está sendo discutida na ONU em diferentes organizações mundiais então aqui temos uma evidência cartográfica do que a China está desenvolvendo como estratégia para territorializar essa região então o tribunal isso foi até tema do tribunal internacional de justiça ou o que nós chamamos acordo internacional esse tribunal é o órgão judiciário da organização da ONU que decidiu que essas construções ou seja as estratégias que a China está adotando que são ilhas artificiais você pode ver várias delas aqui essas construções aqui são ilhas artificiais são espécies de pontos de controle que a China está estabelecendo para manter a fiscalização e manter a coerção dos países na exploração dessas regiões marítimas ela impede que os países avancem na exploração e até mesmo rotas de passagem nessa região tem que ter segundo eles a sua autorização então nessa aqui eles estão violando através dessas construções estão violando o direito internacional primeiramente certo essa decisão aqui de construir ilhas artificiais está ignorando veementemente entendeu aqui as convenções internacionais e o tribunal de justiça aqui a princípio de forma muito estratégica essas ilhas construídas pelos chineses a princípio no período lá do do governo Barack Obama os chineses disseram que essas ilhas eram meramente estruturas civis que tinham o propósito de auxiliar a pesca e ajudar a navegação comercial só que no decorrer do tempo vamos dizer o monitoramento dos países da estrutura dessas ilhas basicamente contrariou o que a China havia dito anteriormente que era estrutura civis o que foi visto foi que essas ilhas começou a ser centros militares ou seja as ilhas começaram por um processo de militarização aqui foram colocados hoje são colocados como pontos militares porta-aviões mísseis bases aéreas tudo aqui sendo construído para fins de estruturas para dar suporte militar à expansão do exército chinês então o poder militar marítimo aqui hoje é muito importante essa análise geopolítica mas além da posição estratégica qual é ainda a ideia que nós podemos colocar dentro dessa concepção do poder naval na questão do mar do sul da China o mar do sul da China nós temos uma importância vital no comércio mundial não é apenas uma grande extensão de de superfície aquática devido ao crescimento por exemplo da China um terço dos navios de carga que transportam aí matéria-prima produtos industrializados um terço do crescimento econômico da China hoje hoje passa pelo sul do mar da China ou mar do sul da China esse fluxo de navios basicamente traduzidos em dólares equivale a cinco trilhões de dólares importantes essa essa rota de passagem é muito importante para o comércio do país para a China então como rota de passagem nós temos essa importância vital além da perspectiva estratégica aqui o mar do sul da China também é uma das principais zonas pesqueiras do mundo 12% do peixe consumido no planeta vem dessa região então do ponto de vista estratégico militar do ponto de vista comercial o mar do sul da China é uma área visada pelo governo comunista de Teuquim como sendo um território ultramarino importantíssimo ao crescimento do seu poder de influência global então aqui nós observamos o poderio naval como sendo o poderio marítimo da China como sendo uma discussão importantíssima hoje para a escola que trata da geopolítica do poder marítimo além do poder marítimo nós temos outra discussão importantíssima nós iremos trazer aqui que é a teoria do poder terrestre de Ralford John MacKinder também geopolítico inglês o poder terrestre vai diferenciar um pouco do poder marítimo como sendo de importância vital para a conquista da influência de um poder global então enquanto o almirante o almirante marrano vai dar importância vital ao poderio marítimo para a conquista do poder geopolítico mundial o Ralford MacKinder vai dar importância vital ao poder terrestre então vamos entender um pouco do que seria essa teoria do poder terrestre segundo ele o poder no mundo ou a potência mundial só iria conseguir lograr isso se tivesse conquistado o que ele denominou como Hirtland vamos lá o que ele queria dizer com a teoria do Hirtland seria a teoria basicamente traduzida como a teoria do poder terrestre a concepção macderiana sobre a possibilidade de criação de um poder mundial ou seja de um poder hegemônico só iria acontecer se tivesse como centro uma base continental certo já o Marne ele falava sobre o poder ou sobre esse poder mundial centrado no poder naval marítimo certo então observe que um vai dar a entonação né ou vai destacar o mar e outro aqui o John McKinney vai destacar o poderio mundial hegemônico através das conquistas por terra por vitórias só que as conquistas desse território iriam ser controladas ou superadas pela tecnologia é interessante que o McKinney aqui ele faz um claro destaque a importância da tecnologia para conseguir superar e conquistar os territórios terrestres então o cálculo aqui do poder marítimo de John McKinney foi o seguinte quem domina a Europa Oriental como falamos da Europa Oriental nós falamos da Rússia controla o Earthland quem domina o Earthland domina o Worldland ou Worldland a ilha mundial então quem controla ou domina o Worldland vai dominar o mundo ou vai controlar o mundo então vamos ver em mapas qual seria basicamente essa concepção então antes de tudo vamos aqui a máxima do próprio John McKinney diz o seguinte para entendimento da sua teoria ele estabelece conceitos do poder terrestre voltados para uma área pivô que vai representar uma ampla extensão territorial do continente eurásico certo que não é um continente descontínio dotada de vastos recursos minerais vitais à industrialização e de extensas planícies que permitem o desenvolvimento da agricultura comercial então a área pivô do Earthland vai ser a área central disputa para conquista do poder mundial ou da hegemonia desse poder mundial aqui está um mapa mostrando a Earthland observe aqui temos uma o que ele chamou de área pivô observe aqui a área pivô esses pontes aqui que vai representar a extensão territorial do continente eurásico certo aqui está a Europa e aqui está a nós chamamos de parte oriental do continente europeu ou a Eroásia essa área aqui a churada seria justamente essa área dotada de recursos aqui minerais importantíssimos para o processo de industrialização dos países como também as planícies que na sua concepção seria fundamental para a agricultura comercial bom a terceira teoria do geopolítica nós podemos destacar é a teoria do Greenland o autor dessa teoria vai ser o John o Nicholas John Spikeman era um profundo pesquisador da política internacional geopolítica nacional então nem a perspectiva do polinaval terrestre vai ser o centro mas ele vai adotar cada uma dessas características para desenvolver a sua teoria acreditava que a posição geográfica terrestre não garantia segurança como destacou McKinley muito esperado pelas condições e menos ainda a questão do poder marítimo ou condições isolares das ilhas meu poder marítimo meu poder terrestre segundo Spikeman vai garantir a segurança e a posição de destaque no cenário geopolítico mundial então mapas geopolíticos do Relent vamos lá então dividiu sua leitura das massas terrestres né como falamos em massa terrestre nós falamos dos continentes com foco no eixo eurásico e nas demais ilhas do continente que flutuam em sua órbita vamos lá existe o continente eurásico e tem as regiões das porções de terras que circulam o que nós chamamos ou o que o Marquinhos chamou de elena então vamos lá no plano cartográfico a projeção do mercado que foi o mapa que ele usou e que muitos utilizavam na época foi alterado por Marquinhos para reforçar a centralidade das porções de terra como sendo o centro do poder político mundial foi substituída por Spackman pela projeção azimutal equidistante centrada no Polonópolis é basicamente a posição que vai colocar todos no centro do poder no entanto vai ter uma área central importante que vai ser destacada por Spackman a teoria da contenção vai ser uma teoria trazida pelo autor que vai ser um desdobramento aqui de sua teoria do elenio e o seguinte a teoria da contenção estava voltada ao controle de mares estreitos e bacias para que ela fosse enclausurada em uma faixa de terra inicial essa teoria da contenção essa teoria serviu muito para justificar a ação ofensiva intervencionistas dos Estados Unidos em qualquer país do Greenland que estivesse sob ameaça de cair na óbita da influência do bloco soviético então vamos lá a teoria de contenção desdobramento do Greenland que são essas ilhas em volta ao continente Eurásico que é uma área muito maior do que aquela projetada por McKinley vai dizer o seguinte uma teoria que vai subsidiar muito da geopolítica da guerra norte-americana no período da Guerra Fria apesar de ser uma teoria que foi desenvolvida em 1918 basicamente ainda na segunda década de 70 uma vez que a Segunda Guerra Mundial aconteceu só em 39 em 1939 mas a teoria ela trouxe um subsídio importantíssimo para os Estados Unidos entender que existem regiões que a ideia do comunismo pode influenciar um país e isso promover uma onda de adesão e anexação desses territórios ao bloco soviético então a teoria por assim dizer foi também justificada pela teoria do dominó o dominó também é uma doutrina da geografia política externa americana que vai trazer a ideia uma perspectiva mais externa do poder americano e dizer o seguinte se um país ou uma região cai no comunismo por exemplo você tem um país mais forte por exemplo como o Brasil na América do Sul se um país de Estado cair para o comunismo os países com os quais fazem fronteira podemos dizer Colômbia Peru as Guianas Paraguai todos esses países que fazem fronteira iriam cair em seguida na influência e sob o domínio do bloco soviético tudo por causa do Brasil então uma reação em caderno uma reação em dominó a TV dominó utilizada na Guerra Fria pelos americanos entendia que essa influência poderia chegar em qualquer país independente bastava apenas começar um e outros automaticamente iriam aderir à influência do bloco soviético então Nicholas John Spikeman vai apresentar a seguinte situação então a TV do o ele vai trazer basicamente a noção a TV da contenção que é um interativo estratégico que vai ser votado pela política hoje a política norte-americana onde vai dizer que o domínio deve ser a intervenção dos países deve ser uma macro-estratégia baseada numa teoria chamada Ilan ou poder periférico ou seja você tem que manter controle das regiões periféricas não necessariamente do mar não necessariamente de vastas porções continentais porque isso vai ter o resultado direto do poder o domínio do poder periférico tendo como resultado o desenvolvimento do poder certo aí vem o poder aéreo, naval e a supremacia dos mares oceanos se você não tiver a intervenção certo o apoio intervencionista aí a política intervencionista tem várias frentes desse apoio intervencionista principalmente da economia o domínio vai ser apenas a militar mas existe o domínio cultural tecnológico teórico ideológico tudo isso vai influenciar numa geopolítica geral certo porque é daí que vai a perspicácia de Spikeman entender para além do poder naval e terrestre no caso de Marham e de Mackinder então o Herland Mackinder está aqui nessa área vermelha como vocês podem ver e o Herland seria a área periférica em que quem dominasse essa região aqui estaria em vantagem estratégica e política observe que a escala é maior a influência intervencionista nesse país aqui determina a posição hegemônica de qualquer nação temos aqui o cenário que vai se estabelecer aí a partir da segunda metade do século XX que é o contexto da Guerra Fria aonde a teoria da contenção vai ser explorada com mais precisão vocês observam que é possível constatar na literatura geopolítica o fim do equilíbrio muito polar para muitos a multipolaridade ou seja a existência de diversas potências vai se desenhar agora na segunda metade do século XX como uma característica mais restrita a uma bipolaridade a um centro bipolar de poder entre os Estados Unidos e a república socialista soviética a Rússia uma das repúblicas socialistas soviéticas de Stalin após a guerra no final da segunda grande guerra Stalin juntamente com as potências europeias que vai ser o grande opositor da política estatal de Stalin o comunismo e vai determinar a divisão da Alemanha em Alemanha que foi o país derrotado a Alemanha oriental fica na na liderança da União Soviética e a Alemanha oriental ocidental no caso fica sobre o controle do mundo ocidental como geral e principalmente dos países vencedores seja a Inglaterra seja os Estados Unidos aqui nós temos a geopolítica que vai ser caracterizada e que apesar das teorias terem as suas equívocos no ponto de vista geral elas vão ter seus coeficientes de veracidade tanto como nós mostramos o poder naval de mar na questão da gasão do sul do mar da China temos aí a questão do poder terrestre temos aqui a teoria da contenção de Jones Piper vamos aqui entre teorias geopolíticas que vão se complementar uma área e outra elas não vão ser necessariamente excludentes elas vão se complementar do ponto de vista da análise geopolítica então aqui a guerra fria possibilitou uma nova configuração do poder mundial nesse contexto histórico a geopolítica mais uma vez anglo-saxônica tendeu a explicar esse conflito entre as superpotências a partir dos diálogos entendeu não sobre um ponto ou outro mas sobre os diálogos de McKinney e Spike porque observe que as suas teorias do poder terrestre envolviam basicamente uma análise sobre aqui essas porções de terras que obviamente era a área de disputa territorial clássica nos 15 mundos o ocidente estava aqui cortado certo então tínhamos o mundo ocidental sobre influência a política administrativa ou o sistema político econômico liberal e aqui partes nem todas mas partes aqui do Erlann e Erlann estava sob a influência do bloco soviético das políticas coletivistas implementou sabemos que implementou uma série de políticas que minou a individualidade do sujeito minou os direitos civis como liberdade de expressão intersecção política extermínio em massa então o comunismo nós conhecemos como sendo um objetivo a ser seguido através do socialismo ou das políticas estatizantes só que nós observamos que o colapso da União Soviética em 1989 com a queda do Moro de Berlim temos o avanço do capitalismo para diferentes regiões então temos a China como um país que já começa a se reestruturar antes mesmo da União Soviética nos anos 60 a China já começa a um processo de abertura econômica mas chega em 1989 já o colapso do sistema já estava já há muito tempo em voga na União Soviética abaixou apenas o ato simbólico para definitivamente mostrar que o sistema estava falento e o avanço do capitalismo nos países das ex-repúblicas socialistas soviéticas então pessoal nós terminamos aqui a nossa análise sobre as teorias de escolas geopolíticas bom fiquem aí com esse material analisem façam suas observações e participem das nossas discussões lá no Google Classroom então até a próxima aula